Apoio a famílias autistas, celebrações de formaturas, dica de leitura e mais nessa edição do Ao Ponto. Um evento internacional vai discutir o fortalecimento da rede de apoio para autistas. Nos dias 19 e 20 de dezembro, especialistas, familiares, líderes religiosos e apoiadores vão se reunir em um webinar com o tema Todo Autista é o Amor de Alguém. Essa é uma iniciativa da Rede Adventista de Apoio à Família Autista, a RAFA. Para saber como participar, acesse a reportagem lá no nosso portal. Em 2020, o Centro Universitário Adventista de São Paulo formou mais de 800 profissionais. Neste ano, teve turma mais que centenária com a centésima primeira turma de teologia e turmas estreantes com a primeira de engenharia agronômica. As celebrações levaram em conta todos os protocolos de saúde. Parabéns aos formandos! Em uma igreja do Espírito Santo, 100% dos membros assinaram a lição da Escola Sabatina para 2021. O objetivo era que todas as famílias garantissem o alimento espiritual para o novo ano. E foi mais que alcançado, as crianças, os jovens e os adultos de Alvorada, em Vila Velha, estão com o guia de estudos garantido. Escolher com quem se casar deve ter base não apenas nos sentimentos, mas também na razão. Essa é uma das orientações do livro Casamento à Vista, um guia para um namoro e casamento de sucesso. A obra é de autoria do conselheiro e terapeuta familiar Arnulfo Chico Robles e você pode encontrar acessando cpb.com.br. Tudo isso e mais está no nosso portal noticias.adventistas.org e você também pode baixar o nosso aplicativo para receber tudo em primeira mão. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.